Plantar, plantou, ta plantando. Plantando, avança avança. Padrão, padrão. Padrão, padrão, cadê o ventinho? Boa, vagalo aí! Está efeito. Nem ferrando, nem ferrando. Nossa que é Necrânio. 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 Esse ai vai sonhar com essa bala. Esse ai vai sonhar com essa bala. Esse ai vai sonhar. Mas esse nesk ai que tiltou, nesk tiltou nesk. Tchau, tchau, tchau